Outro dia recebi a ligação de uma mãe reclamando que o filho estava chorando porque alguns alunos tiraram sarro da deformidade facial dele. Eu sou uma aberração. Eu nunca vou ter outros amigos além do Demitri. Eu nunca vou ter uma namorada. Eu sempre vou ser aquele garoto que tem o lábio estranho. Olha essa aberração. Que merda. Que garota beijaria essa coisa aqui? Lábio. Até o lábio é mais durão que aqueles caras. Ele não é um bunda mole. Por favor, não me chama assim. Como é que é? Se não quiser ser um nerd com uma cicatriz do lado, tem que ser radical. Bom, eu achei legal você ter enfrentado cair. E lá e o quê? O que aconteceu? Tô sendo radical. Agora é guerra! Vamos ver. Falcão. Rápido como o vento. Falcão. Nada mais vai me afetar. Falcão. Correndo contra o tempo. Se quiser andar comigo, aprende a voar. Falcão. Rápido como o vento. Falcão. Nada mais vai me afetar. Falcão. Correndo contra o tempo. Se quiser andar comigo, aprende a voar. Apoado com postura digna de um perdedor. Várias situações viviam me causando dor. Olhando em pânico, síndrome de um derrotado. Cabeça baixo por conta de um defeito no lábio. Como se adaptar em um mundo surreal? Sem me conhecer, só querem me fazer mal. Não é só sua ação, isso afeta a minha vida. Tento me esconder, é como álcool na ferida. Queria me tornar invisível pra não ser notado. A minha vida toda nunca fui respeitado. Mas de repente viro a chave e me dá esperança. Só me afeta aquilo que eu dou importância. Conheço um dojo que é bem radical. Verdadeira preparação pro mundo real. Ninguém vai me pisar, agora mostro a minha garra. O respeito se não tem, conquisto na barra. A minha energia ninguém mais vai sugar. Se quiser andar comigo, aprenda a voar. Um cobra cai, me tornei de coração. Ninguém me chama mais de lábio. Agora eu sou Falcão. Falcão. Rápido como o vento. Falcão. Nada mais vai me afetar. Falcão. Correndo contra o tempo. Se quiser andar comigo. Aprende a voar. Falcão. Rápido como o vento. Falcão. Nada mais vai me afetar. Falcão. Correndo contra o tempo. Se quiser andar comigo. Aprende a voar. Não espere como presa. Ataque primeiro. Não tenha piedade e nem compaixão. Não se curve. Concentre sempre certeiro. Não conte com a sorte em nenhuma ocasião. Sempre valorize quem é parceiro. Não mude quem você é de coração. Cri uma casca como o de um cavaleiro. Exponente e conhecido como um falcão. O sol nasce, então me levanto bem cedo. No parque das missões criei os artefatos. Vivem uma guerra, posso sentir o seu medo. Se te zoam, elimine como ratos. Não deixe passar, não fica barato. Como uma família, não ando sozinho. Não é forte, é a lei de quem acerta mais rápido. Cobra cai, encontrei o meu caminho. Antes tudo me deixava mal, era a jornada. O moicano é quem chama mais atenção. Graças ao sensei, hoje não sinto mais nada. Falcão, ser forte, essa é a única opção. Vamos chamar ele de réia. Que legal isso, cara. É pra minha avó, tá? É pra... Como é que é? Não tá cansado de apanhar a réia? Eu tô pronto pra esse Karate idiota. Não é Karate idiota. É o Cobra Kai. Deixado ao relento, a covardia era o meu forte. Ansiedade dominava e o medo era o transporte. Sem sorte, viviam me zoando. Sem motivos, fisicamente. Com apelidos criativos. Caminhando, sozinho já estava. Meio tarde, avistei eles. Uma banca de covardes começaram a me bater. Eles não tinham dó. Despejaram o remédio que era da minha avó. Depois de vários socos dentro da minha cara. Ouço a voz que disse pra eles. Vão pra casa, continuaram. Ele começou a agir. Os movimentos, era só deixar fluir. Mesmo embriagado, havia mais que talento. Contra vários, o Karate havia sentimento. A vida de socos e chutes na cara. Eu me cansei. Aquele que me salvou agora é meu sensei. Sem compaixão. Como um trem desgovernado. Sem rendição. Preparados para o impacto. Sem piedade. O fraco a que cai da licença. Que me tornei um cobra cai. Sem compaixão. Como um trem desgovernado. Sem rendição. Preparados para o impacto. Sem piedade. O fraco a que cai da licença. Que me tornei um cobra cai. Aprendendo que o mundo pode ser bem cruel. Você mesmo escolhe qual vai ser seu papel. Quer ser a zebra tranquila correndo em vão. Nem lobo nem ovelha eu decidi ser o leão. Não vou ser a caça. Não conte com a sorte. Quem espera na guerra é atraído pela morte. Não quero ser pisoteado como uma formiga. Se não controlar sua mente. Vai ser sua inimiga. Esteja apto. Desperte o seu guerreiro. Não seja fraco. Ouça seus conselheiros. Contrarie os fatores. Já leal aos seus parceiros. Então vem o impacto. Porque vou acertar primeiro. A vida é dura. Então vou estar preparado. Não é só uma luta. De punho cerrado. Respeito pra que não te pisem e vire frustração. Aprende a não ter porque a vida não tem compaixão. Sem compaixão. Como um trem desgovernado. Sem rendição. Preparados para o impacto. Sem piedade. O fraco a quem cai da licença. Que me tornei um cobra cai. Sem compaixão. Como um trem desgovernado. Sem rendição. Preparados para o impacto. Sem piedade. Sem compaixão. O fraco a quem cai da licença. Que me tornei um cobra cai. Quando eu era pequena. Minha mãe trabalhava num restaurante. Ela sempre levava as sobras pra casa. Então eu e o meu irmão tínhamos o que comer. Quando o gerente descobriu. Ele a demitiu. Sem aviso prévio. Sem nada. Ele disse que era contra a política da empresa. Mas ela não tava roubando. Aquela comida ia pro lixo. O mundo não mostra compaixão. Então por que temos que mostrar? Alguns já tem a vida ganha. Mas os outros tem que lutar. Por cada espaço conquistado. Não apenas pra pontuar. Mas por tudo. Mano, perna. Saiba que o mundo não tem compaixão. Temos que lutar pra buscar nosso espaço. Querem te ver. Jogados no chão. No vídeo até mesmo. Daquele abraço. Temei você pela sinceridade. Cabeça erguida. A força não decai. Se bater de frente. É sem piedade. O mundo me fez. Não ensinaram na escola. Então tive que aprender. O mundo é cruel. Mas aprendi a não ceder. Um tapa de realidade. Na cara deu a vida. Mãe expulsa do trampo. Por conta de comida. O argumento é que é. Contra a política. Comida ia ser jogada fora. Coisa típica. O mundo nunca teve compaixão. Pra apresentar. Então por que eu. Vou ter que demonstrar. Entendam. Alguns já nascem com a vida feita. Outros tem que lutar. Por cada centímetro. Alguns reclamam. Mas tem a vida perfeita. Mantenha-se forte. O cubo cada milímetro. Um cobra cai. Não é só bater primeiro. É aprender a honrar. E dar valor ao seu suor. Se um erra. Todos assumem. É ser parceiro. Quer seguir uma carreira. Então seja o melhor. Bater primeiro. Com obsessão. A luta e a força. Vem inspiração. Não temos tempo. Pra submissão. O mundo não mostra compaixão. Saiba que o mundo. Não tem compaixão. Temos que lutar. Pra buscar nosso espaço. Querem te ver. Jogados no chão. Do vídeo até mesmo. Daquele abraço. Temei você pela sinceridade. Cabeça erguida. Força não decai. Se bater de frente. É sem piedade. O mundo me fez. Um cobra cai. A vida vai bater. Entenda. Não é sua culpa. Ensinamentos básicos. Tenho medo. Como desculpa. Os muros caem. Nem tudo mais. Vai te fazer mal. O cobra cai. É ensinamento. Pro mundo real. A vida sempre vai se apoiar. Em bater ou correr. Caçou o predador. Escolhe quem vai ser. Águia anda com águia. Karate por amor. Rivalidade eterna contra o Miyagi-Do. Tentaram me tirar do sério. Mas dei a resposta. Ninguém passa por cima do que conquistei. Eu sinto que leva o peso do mundo nas costas. Tudo mudou com ensinamentos do sensei. Bater primeiro não é dar tempo pra reação. A força faz a luta ficar desfavorável. Um mestre não só em busca de redenção. É cuidar e mostrar que a vida não é amável. Alguns já tem a vida ganha. Mas os outros tem que lutar. Por cada espaço conquistado. Todo mundo tem uma história triste. Isso não te dá o direito de ser valentão. Eu só quero dizer que se não fosse pelo meu sensei eu não estaria aqui. Então isso é pro meu sensei Johnny Lawrence e pro Cobra Kai. Eu sei que eu não tava lá quando ele precisou. E eu decepcionei vocês dois. Não dá pra voltar atrás. Mas esse garoto é a única pessoa no mundo que não desistiu de mim. E eu não vou desistir dele. Cobra Kai e nunca morre. Fala! Cobra Kai e nunca morre. Agora fala com vontade. Cobra Kai e nunca morre. Como uma pele nova mudando de fase. Entre tantas mágoas a dor em busca de uma missão. Deixando a dor do passado de um kamikaze. Recriando um legado. Não é apenas redenção. Ensinando um método que cura suas feridas. Fazendo diferente. Eu sigo meu coração. Isso é tudo aprendizado pra suas vidas. Internalize essa frase sem compaixão. Nem todos estão prontos. Mas tem capacidade. Entenda a vitória. Não é feita pra tirar onda. Eu vou te transformar em alguém com dignidade. Não tenha piedade. Mas mantenha a honra. Uma cobra mata um animal indefeso. E a outra um leão forte. A grandeza se vê. Agora nesse dilema você fica preso. Escolhe qual cobra você quer ser. Sou seu sensei. Eu nasci para lutar. Sou seu sensei. A vida é uma provação. Sou seu sensei. Você vai aprender a voar. No meio de tantos erros. Essa é minha redenção. Sou seu sensei. Eu nasci para lutar. Sou seu sensei. A vida é uma provação. Sou seu sensei. Você vai aprender a voar. No meio de tantos erros. Essa é minha redenção. Eu não quero cometer os mesmos erros do passado. Mas parece que isso tudo sempre vai me perseguir. Cansei das falhas, vejo sempre alguém acuado Algum desafeto querendo me destruir Todo tempo vai ser mal se só houve uma versão Todas as histórias, afinal, sempre tem dois lados Isso que difere quem de verdade é o vilão Sua própria opinião tem que estar preparado Nem todos realmente o bem nasceu pra fazer Não consegui ensinar no percurso, eu sinto que falhei Uma brecha eu deixei, agora vou me refazer Nem todos conseguem me ver mais como sensei Isso não é o fim, aprendi a me virar sozinho Lealdade ainda falta, espere a consequência Vou voltar mais forte porque esse é meu caminho As dores passadas sempre me deram experiência Nem tudo é uma questão de ser ruim, nem ser mal Apesar de tudo no mundo ainda tenho esperança Só quando é testado você vê quem é leal Tudo gira em torno da confiança O mundo é cruel, aprendi da pior forma A vida é desleal e sem compaixão Praco é aquele que na luta se conforma A minha luta vai além da redenção Sou seu sensei Eu nasci para lutar Sou seu sensei A vida é uma provação Sou seu sensei Você vai aprender a voar No meio de tantos erros Essa é minha redenção Sou seu sensei Eu nasci para lutar Sou seu sensei A vida é uma provação Sou seu sensei Você vai aprender a voar No meio de tantos erros Essa é minha redenção Não podia mentir e dizer que estava pelo bairro Sua mãe está aí? Uma droga ilegal, senhor Louris Tudo bem, deixa eu falar com ele A escola me ligou hoje de manhã Levou 16 anos E eu não vou mais para a escola Eu desisti Que coisa triste Não acredito que ele está morrendo sozinho Você não conhece o senhor Larusco Ele é um homem bem melhor do que você Tá tudo bem Mano perna Em meio ao desequilíbrio Vivo isolado Não é mais frustração Simplesmente revoltado Coleciono decepções Em um mundo hostil Uma dor na alma Com pensamento doentio No meio dessa bagunça Um flagrante oportuno Me deram as costas Tudo ficou tão escuro Com drogas na escola Aí que a casa cai Ligaram pro meu pai O sensei do Cobra Kai Até então nem ligava Pra minha existência Não é nessas horas Que quero a sua presença Não vou evoluir Então o mundo me aguarde Mesmo sendo novo Pra mudar me parece tarde Entre furtos e roubos Mas não sou nenhum covarde Vejo Larusco Essa é minha oportunidade Consigo um emprego Fui privilegiado No Miag Estou aprendendo a ser equilibrado Espere o ataque Saiba se defender Enquanto eles machucam Você vai proteger Espere o ataque Perceba com fervor Podem vir Sem compaixão Aqui é Miagdor Espere o ataque Saiba se defender Saiba se defender Enquanto eles machucam Você vai proteger Espere o ataque Perceba com fervor Podem vir Sem compaixão Aqui é Miagdor Minha vida dá um salto Agora é o meu momento Eu nunca fui de escutar Era bem marrento Talento Agora eu consigo Ver uma meta A vida bateu tanto Que isso não me afeta Sempre se vence Mas nunca perca Para o medo Espere o ataque Saiba se defender Enquanto eles machucam Você vai proteger Espere o ataque Perceba com fervor Podem vir Sem compaixão Que é Miagdor Não vê a hora de ler A nova edição Belo cabelo Essa aí é a sua fase Do Hulk vermelho? Acha que eu tenho medo de você? Eu sei quem você é de verdade Eli Não era pra ser dessa maneira Hulk Vou acabar com você Mano perna Não somos irmãos Não vem se aproximar Te detonar Esse é meu lazer Além de covarde Ele vai arregar Meu nome é Falcão Acabou com você Eu sou o Demitri Então preste atenção Às vezes me escondo Mas vivo Tranquilo Seu nome é Eli E não é Falcão Em todos os seus voos Te falta de ler Tirando o meu trão Mais forte Cumprindo o meu papel Vou te destruir Vai cair Como a torre de papel Vivi lembrando do passado Agora nem parece tarde Lembre e olho pra você Vejo o mesmo covarde O tempo passou E eu me tornei mais forte Maratonista Deveria ser seu esporte Cortei pela raiz Todas as dores E frustração A hora vai chegar E vai ver Quem é o Falcão Desengonçado Todo torto Seu brilho Eu ofusco Parece uma criança Na barra do Larusso Vou acertar primeiro Vai ficar atordoado Você não tem honra Pra andar do nosso lado Em tudo bota uma desculpa Te falta a garra Se não consigo uma coisa Eu tomo na marra Você sempre vai estar no chão Sem banzai Miyagi-Do jamais vai vencer O cobra cara Não somos irmãos Não vem se aproximar Te detonar Esse é meu lazer Além de covarde Ele vai arregar Meu nome é Falcão Acabo com você Eu sou o Demitri Então preste atenção As vezes me escondo Mas vivo Tranquilo Seu nome é Eli E não é Falcão Em todos seus voos Te falta equilíbrio Eu sempre preferi correr Do que bater de frente Me pareceu Sempre mais conveniente Mas ultimamente Você só corre E me ataca De covarde e tímido Se tornou esperto E babaca Eu me escondia Por medo De perder um amigo Nessa bagunça Vejo que estou correndo Perigo Mas nem sempre A força está só na aparência As vezes vem com tempo E com inteligência O equilíbrio Eu venho adquirindo Com o primor Isso tudo graças ao karatê Miyagi-Do Observo tudo O que acontece Do meu lado Você não percebeu Mas luta muito afobado Espero Você cansar Dessa pancadaria E de novo Você vem correndo Todo afobado A visto de longe Sei que atrás Você viria Te derrota Apenas com chute rodado Não me ensinaram a diferença Entre compaixão e honra E eu paguei o preço por isso Se peguei pesado com você É porque acredito No seu potencial Você é melhor que eu Você quer isso, não é? Mano perna Sem brava De você parar Com o destino Traçada as barreiras Tenho que deter Vou conquistar meu lugar Rivalidade em busca Disciplina no karatê Sempre avante Você fará Com o destino Traçada as barreiras Tenho que deter Vou conquistar meu lugar Rivalidade em busca Disciplina no karatê Sempre tive que lutar A vida não foi fácil não Descumprindo meu lugar Em meio a podridão Faço julgar Quem não escolhe O caminho estreito Sem ninguém Pra ensinar O caminho direito Cresci sozinho Sem saber Qual era o meu lugar Um dia de cada vez Tentando me encontrar Em um dia comum Tudo se tornou mais caro Aprender na luta Com ensinamentos raros A vida me tornou duro Com instinto pro mal Então tudo que eu nunca tive Se torna real Não é só uma arte marcial Cumprindo o papel É minha vida Pra lidar com um mundo cruel Eu conquistei Mas querem me jogar no chão Me enfrentar agora Vai ser a sua pior opção Sem piedade É seu lema Vejo tudo Invertida A honra é o mais importante Agora corre perigo Sem bravote Vou sem parar Com o destino Traçar das barreiras Tenho que deter Vou conquistar meu lugar Invalidade em busca disciplina No karatê Sem bravote Vou sem parar Com o destino Traçar das barreiras Tenho que deter Vou conquistar meu lugar Invalidade em busca disciplina No karatê Toda essa balela Pra desviar o karatê Cresci sem pai Nunca tive que me corromper Você pode se redimir Contando com seu master Só não usa história errada Pra se promover Karatê não é só uma luta Disso eu já sei Interpretando todos os ensinamentos Do sensei Não leve ao pé da letra E nem pro coração Se a vida te aprontar Aí não tenha compaixão Não se rebaixe Mantenha sempre a postura Não use ninguém de escada Mas seja a cura Quando se entende o instinto Isso é incrível Então percebe que está Em outro nível Nessa filosofia Que eu sempre pertenci Percebo que antes de começar Já te venci Quem tem instinto pro mal Nunca quer perder Isso não foi um acidente Mas perdoo você Sem bravote Você para Com o destino Traçadas barreiras Tenho que deter Vou conquistar meu lugar Rivalidade em busca Disciplina no Karatê Sem bravote Você para Com o destino Traçadas barreiras Tenho que deter Vou conquistar meu lugar Rivalidade em busca Disciplina no Karatê O que estudamos aqui? O método do punho, senhor E que método é esse? Atratada mesmo! Atratada mesmo! Tem que matar o senhor! Vou te ensinar o estilo de Karatê Que me ensinaram Vai ser um professor de Karatê? Não Eu vou ser o seu sensei Você fará mais forte Vai aprender disciplina E quando chegar a hora Você vai contra-atacar Vocês são Cobra Kai Para sempre Mano perna Minhando a coate Escondido Sentido a praia Sempre errado A vida me fazendo de cobaia Fui em um festival Viu Karatê Destruir Olhos brilhavam Então Comecei a agir Com um corpo nada atlético Chega a ser hilário Consegui agir Mesmo sendo sedentário Hoje no Karatê Me tornei uma muralha Não sou mais o gordinho Me chamem de arraia Boando baixo Cansei Da zoação Hoje olho de cabeça erguida Sem frustração Amizade que critica Não tenho compaixão Ensinamentos essenciais Me tornou falcão Eu piso firme Olhares Me cercam de temor Antes reprimida Agora Vou de causa dor Insistem em me rebaixar Me chamando de Eli Troquei de pele Isso é passado Sou um Cobra Kai Meus irmãos Eu carrego com amor Amizade fiel É quem pisa Nesse dojo Só me restou ser forte Eu sou campeão Eli Nem lábio Meu nome é Falcão Vejo sempre Olhares cercando Dissimulada Deboches Alguém cuspindo Uma piada Nem amigos Me defendem Nessa revoada Entro pro Cobra Kai Agora revoltada Entre tantas frustrações Já pensei em desistir Agora Nesse dojo O motivo pra seguir Se for falar de mim Me caem Pra julgar A minha frase É um chute Na jugula O mundo sempre foi Mais cruel Isso que corrói Enquanto alguns reclamam Com vida de playboy Eu me sinto forte Sempre tive que lutar Agora contra todos Ninguém vai me rebaixar Não é sobre Karate Não é literal A luta que temos Todos os dias No mundo real Você um dia vai compreender Não fique parado Quando a vida bater Temos que tá preparado Já foi um nerd Sofria com uma banca de covardes Vivia me escondendo Achando que era tarde Agora eu luto Pra quem eu amo E amei Redenção Mais que um professor O meu sensei Nesse dojo Vai sempre prevalecer A união O nosso leme É nunca tenha compaixão A vida em todos aspectos É feita pra ensinar A luta só termina Quando você aceita Nunca perdemos A luz no final Você acende Sem piedade Ou você vence Ou aprende Em uma luta em vão Olha a situação A escola de cabeças Pro ar Retaliação Na ladeira Como um trem Que não tem freio Vem de impacto E eu estou no meio Tenho que lutar Escorre o meu suor Sabendo Que na luta Eu sou o melhor E quando eu tive pena E não finalizei Me jogaram da escada E eu apaguei Um aprendizado Que agora me ocorre Mas lembre-se Cobra cai Nunca morre Eu sou o melhor Eu sou o melhor Agora é guerra E eu made it Amém.